Boa noite, amigos do Portal ITV Guia de Salões. Olha que maravilha, como é gostoso começar um ano bem. Como que se começa um ano bem? Estando aqui na Garden Flower, buscando novidade e levando para vocês. A convite do meu querido amigo Cristiano Compre. Quando eu falo amigo, amigo de verdade, que a gente faz questão de estar aqui. Hoje ele convidou a gente para ver o lançamento das tendências Garden Flowers para 2022. Obrigado por falar com a gente. Conta para a gente, que novidade é essa? Exatamente. Bom, um evento desse não podia a GSTV não marcar presença. Vocês que estão na cobertura de tudo que é novidade. Então, primeira imprensa, meu, traz o Arnaldo e a Karina lá, porque eles estão sempre antenados. Então, o que é novidade? O Arnaldo está presente. É isso aí, Arnaldo. Nós estamos lançando nossas tendências 2022. Todo ano a equipe de Educacional Garden se reúne. Eles, no decorrer do ano, vão fazendo os desenhos, buscando inspirações. Você vai ver aqui, inspirações para começar a fazer desenhos, para levar o Educacional para dentro dos salões de beleza. E nós estamos, Arnaldo, com cores inéditas para o Brasil. Então, a gente tem um intercâmbio bem positivo. Você sabe que o Alec Christian, nosso coordenador, está nos Estados Unidos. Já vai para um ano e meio que ele está em Miami atuando, estudando. Está conosco lá, levando o Garden para lá. Temos o Centro Técnico de Lisboa, que você já conhece. E isso ajuda muito. Essa troca de informações vai contribuindo para esse mega evento. Eu me surpreendi com os cabelos aqui. Esses técnicos estavam inspirados. Se preparem vocês aí, que acompanham a GSTV. Olha, vem muita novidade por aí. Galera, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu falo de Garden Flowers, eu falo com o maior carinho. Sabe por quê? Porque eu conheço a Garden Flowers quando o Cristiano vendia. Tinha três ou quatro produtos na linha. Talvez um pouquinho mais. O que ele nunca perdeu foi foco e seriedade. E quando eu falo, olha, a Garden Flowers está lançando um produto. Você pode ter certeza que é sério, que é coisa boa. Além da beleza, que tudo que você faz é lindo. A gente vê desde as embalagens até o Centro Técnico. Olha que Centro Técnico lindo. Você vê do que a gente fala. Isso é seriedade. Quando você lançou, eu não lembro que ano, que foi que o Farnado lancei a minha linha de cores, de tintura. Ela tinha um negócio que era diferenciado já, que era única no Brasil. Única. Nós temos esse orgulho, né? Uma neutralização para cores frias. Então, três cores na base. Do um ao quatro, a gente trabalha ali com o verde para neutralizar um pouco mais vermelho. Então, o que isso traz para o cabeleireiro? As cores Garden Color, elas oxidam para cores frias. Ó, do cinco ao sete, a gente utiliza o azul. Não é 100% azul. Põe uma pitadinha a mais no azul para neutralização para cores frias. E do oito ao dez, o violeta. Então, é uma novidade. Você viu, Arnaldo, que viralizou o Branco Neve. Nós temos o orgulho de ter trazido esse apelo. Daniel Tubarão, que começou a levar o Branco Neve para cima. Desenvolvemos gelo metalizado. E aí, o gelo metalizado, ele foi uma ferramenta para os barbeiros, no final de ano, arrepiar com os platinados Branco Neve. Porque esse platinado Branco Neve, Arnaldo, a molecada gosta. Eles não gostam do loiro pivete. Então, eles raspam. O Branco Neve, não. Ninguém quer raspar. Agora, estamos lançando a tendência como retocar o Branco Neve. Como retocar? Exatamente. Por quê? O que aconteceu? Começou a viralizar nas redes sociais? Ah, começou a derreter os Branco Neve. Os caras raspando. Porque não tinha ali a colorimetria para um retoque. Então, nós vamos trazer isso para os barbeiros. Porque a gente veste a camisa dos profissionais da beleza. Do barbeiro, da barbeira. Então, se preparem. Vem aí nas tendências. Como retocar o Branco Neve. E agora, escuta só. Uma novidade. Olha, o Tubarão vai me matar. Mas eu vou falar. Eu não aguento. Tubarão é patrão, cara. O Branco Neve com o tempo nublado. Se preparem essa maluquice que vem aí para a tendência 2022. É isso mesmo. Branco Neve com o tempo nublado. Vocês vão ver que loucura. Gente, eu estou curioso também. Porque se vem daqui, eu tenho certeza que vai vir coisa boa. Eu não vou ficar tomando muito seu tempo hoje. Daqui a pouco ele vai dar o início. A gente vai mostrar isso tudo para vocês ao vivo, diretamente aqui do Portal TV Guia de Salões. Para a gente finalizar, Cristiano. Eu estou vendo que você investiu bacana aqui no seu centro técnico. Gente, é lindo. É maravilhoso. É o mesmo esquema da Escolinha? Quem quiser vir, como que ele faz? Sim, nós temos aqui os cursos avançados, né? Na Academia Garden. Guarulhos é a sede. Mas temos aí espalhado no Brasil inteiro. Então, nós temos aí os cursos de colorimetria do básico ao avançado. A empresa é especialista no loiro, né? Nós somos o loiro luxo. A empresa que trouxe o liso e loiro no mesmo dia. Com o nosso alisamento orgânico, Excelência e Tri. Então, nós estamos rodando o Brasilzão. Então, se preparem, nosso educacional. Olha, eles estão... Sabe como... Olha, eles estão muito inspirados. Eles estavam com sede de rodar esse Brasilzão. Então, se preparem que vem muita coisa por aí. Olá, mas o que para vocês? Se você ainda não está nesse universo maravilhoso chamado GardenFa, vem para essa família que essa eu garanto. Arnaldo Almeida com ele. Cristiano Compre para você, da GSTV. Show de bola. Vem para cá.